Fala minha galera, fala minha rapaziada, Felipe Gabriel na área da Nova TV Floriano. Galera, se liga só na resposta aí do grande Dorival Júnior, show de humildade, show de precisão aí na coletiva após a grande vitória, a grande classificação do São Paulo em cima do Palmeiras, tá bom? Ele dá resposta aí a um repórter que fala sobre sorte, enfim. E aí o São Paulo vem forte pra quem sabe ter o seu primeiro título da Copa do Brasil e o Dorival Sebi, né? Já pensou, Flamengo e São Paulo na final, o Dorival pode dar resposta aí pra diretoria que mandou ele embora e fez uma grande burrada, né? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, bora que bora, dá-lhe que dá, se liga aí. Eu continuo dando sorte, eu prefiro resumir dessa maneira. Até porque todos os trabalhos que nós tivemos aí, tirando sete grandes equipes de zonas de rebaixamento, chegando em treze conquistas e cinco vice-campeonatos, é muita sorte, a gente vai continuar trabalhando nesse sentido aí. Competência é pouca, é por isso que a gente chega às sete da manhã lá e saímos às sete da noite, porque nós temos que trabalhar muito, já que nos falta o principal. Mas obrigado pela pergunta e a realidade é essa. O treinador brasileiro, ele nunca tem valor, ele encontra resultados, as coisas caem no colo da gente. É um aspecto que é muito interessante. Dificilmente as pessoas vão perceber que essa equipe aí tem padrão. Assim como a grande maioria das equipes que eu trabalhei e que eu deixei alguma coisa, sempre me senti muito confortável, porque as minhas equipes procuram jogar futebol, botar a bola no chão. Eu não conquisto resultados por conquistar, não. Eu sempre me preocupo muito com a qualidade do espetáculo, porque isso para mim tem um valor muito grande. Eu sempre me preocupo muito com a qualidade do espetáculo, mas eu sempre me preocupo com a qualidade do espetáculo. Eu sempre me preocupo com a qualidade do espetáculo, mas eu sempre me preocupo com a qualidade do espetáculo.